Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram em calibrar, isso mesmo, calibrar o seu corpo para tocar trompete? Ou você acha que você tem que calibrar o trompete para tocar? Hum, acho que não, não é mesmo? O trompete, o máximo que a gente pode fazer nele é abrir um pouquinho quando ele está alto, fechar um pouquinho quando ele está baixo, ajustar aqui a sexta posição, a sétima posição, enfim. A gente tem aqui os recursos que na verdade são um tanto quanto limitados em relação às coisas que a gente pode fazer no instrumento. No entanto, já na nossa primeira nota do dia, eu falo bastante isso, não é mesmo? Sabe por que eu falo bastante? Porque isso é uma das coisas mais importantes para a gente tocar trompete, tocar uma primeira nota muito boa. Que tal, então, já na nossa primeira nota, a gente tentar calibrar o instrumento? Como? Calibrar o instrumento não, né? Calibrar o nosso corpo. Como? Por exemplo, se eu toco uma primeira nota assim. Eu estou tocando muito forte, eu não preciso tocar tão forte assim. Além de estar forte, está desfocado. Se eu tocar assim. Eu estou tocando muito piano. Além de piano, a nota não está no centro também. Quando eu digo calibrar o corpo, é tocar de um jeito que você não faça força, que você apenas sopre, mas que você sinta a nota. que você sinta uma boa nota. A nota saindo muito fácil. E aí você lembra disso. Lembra de como você está soprando essa nota. Quando a gente sopra com muita velocidade, quando a gente sopra fazendo força, gera uma resistência. Por quê? Porque a gente tem que fazer o som, o ar, aliás, passar aqui, aqui nesse buraquinho pequenininho do bocal. Independente se o seu bocal tem furo 18 e tal, o furo vai ser sempre pequeno em comparação à sua massa. Então, não é um bom negócio soprar com muita força, soprar com muita violência, soprar com muita velocidade. E aí, quando você vai fazer um exercício simples de flexibilidade, como esse... É o momento de você prestar mais atenção ainda, para ver se você não está soprando forte demais. Porque na maioria das vezes, a pessoa acaba soprando muito forte para tocar esse intervalo. É que é o intervalo de quarta. Acaba... Ou seja, o corpo não está nada alinhado, não está nada calibrado. Sendo que, se você pensar nisso, se você pensar nisso aí, prestar bastante atenção, usar a vocalização, não soprar demais, ter a nota na cabeça, você consegue tocar muito fácil. Praticamente, sem fazer força nenhuma. Esse assunto é bem interessante, né? Sim, esse assunto é bem interessante, é muito importante e talvez esteja aí uma das coisas que a gente deveria pensar para tocar o trompete. Que é pensar no nosso corpo, como que a gente manda esse ar para fora. Para pensar, não é, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero lembrar vocês da nossa área de membro. Na nossa área de membros tem material muito interessante sobre esse e muitos outros assuntos. Aproveite, venha fazer parte da minha comunidade trompetística, venha se tornar um membro do canal e fazer parte do Trompeteando. Lembrando que o Trompeteando Premium, você tem direito ao grupo de WhatsApp e a me mandar vídeos sempre para que eu possa analisar e trocar informações com vocês. Tá legal? Então é isso. Boa sorte, bons estudos e pensem nas coisas que eu falei aqui. Pode fazer muita diferença para você. Boa sorte, bom. Boa sorte, bom. Boa sorte, bom.